Música Eterno Pai, eu vos ofereço a Santa Chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para a pura de nossas almas. Meu nome é Maria das Graças, tenho 66 anos, moro em Belo Horizonte, sou líder e mensageira da Santa Chaga de Jesus. Quando eu tenho algum problema, eu entrego na Santa Chaga de Jesus e me sinto aliviada. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos netos de vossa Santa Chaga. Minha irmã teve problema na boca, teve que tirar os ossos, alimentou por sonda por vários meses e eu entreguei a Santa Chaga da cura dela. E para a honra e glória da Santa Chaga de Jesus, ela foi curada. E agora o meu irmão, que fez uma cirurgia enorme de câncer, que o médico achava que ele não ia superar, entreguei a Santa Chaga de Jesus e para a honra e glória da Santa Chaga de Jesus, ele está curado. O meu nome é Vitória Régia Machado, eu sou a mãe de Tarsiane Rosane Machado Moreira. O nascimento dela, porque nasceu com atraso, nasceu três dias depois, faltou o oxigênio no cérebro dela e precisou que ela internasse no hospital do Baleia para retirasse a água da placenta que tinha colhido. E ela teve que passar por sérios problemas, como eu também, quando eu nasci, tive de passar também. E com Deus, com muita fé em Deus, e sempre evangelizando, e sempre pedindo a Deus estar aqui. Evangelizar ajuda-se na vida da Tarsiane, porque ela não perde o Reginaldo Mazzotti. Quando ela vê na televisão o que ele vai passar, ela estar lá. E quando ele reza o Pai Nosso, a Ave Maria, ela está junto. Eu quero te joelho pedir a Deus, Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, por ser terra por mim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Senhor, nosso Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E como líder da comunidade, da capelinha, eu vejo que muita gente tem prazer de receber a Santa Chaga em casa. E isso me gratifica muito pela minha gratidão. Meu nome é Maria das Graças Dias, tenho 59 anos, moro aqui no bairro de Santa Mônica. Foi através da Maria das Graças Weig, né, nós trabalhamos no ministro, né, eu também sou ministra da Eucaristia. Aí conversando, ela me convidou a entrar, né, a fazer parte dessa família, evangelizar. Muita coisa mudou, minha vida mudou completamente. Inclusive foi na Santa Chaga que eu alcancei uma graça muito especial. Eu tive uma parada cardíaca, né, eu tenho problema de saúde, eu tenho pontos da pena há 18 anos. Aí eu tive uma parada cardíaca. Então quando eu estava no leito de um hospital, apareceu uma ministra levando a Eucaristia e me doou a capelinha das Santas Chagas. Aí eu pedi a Jesus, né, pedi a Santas Chagas que me curasse, que não fosse mais. Aí eu coloquei o marcapasso, com três dias fui pra casa e até hoje não sinto nada. Pra mim, eu voltei a vida de novo, né, Jesus me resgatou, né, para a Santa Chaga dele. E hoje eu que estou muito agradecida, né, a Deus, a Jesus, Santa Chaga de nosso Senhor Jesus Cristo, pela essa grande graça alcançada de ter voltado a vida de novo. Graças, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobre-vos com o vosso preciosíssimo sangue. Sou feliz, sou feliz. Graças a Deus. E graças a minha fé, né, que eu todo dia peço conversão. A graça, ela tem realmente muita fé em Santas Chagas, né, funciona, porque tudo é perante a fé. Eu tenho ela como uma mensageira, né, então ela é mensageira da Santas Chagas e é uma pessoa muito carismática, né, e não só comigo, mas todos que se aproximam dela, ela convida, sabe, vamos gente, fazer parte do grupo Evangelizar, Evangelizar é preciso e, assim, é uma bênção, né, que Deus colocou na nossa vida, aqui na comunidade da Paróquia de Santa Mônica, a graça veio. Eu nos ofereço às Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Ei, queria convidar todos vocês que estão me assistindo agora nesse momento, que vocês creiam na Santa Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque evangelizar é preciso. Torna-se um líder mensageiro da Santa Chagas de Jesus, para, assim como eu, ter sua vida transformada e com muita gratidão. Evangelizar é preciso. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.